Olá, hoje 20 de agosto, terça-feira, sou o pastor Hélio Carnassale e quero dizer da minha alegria, do meu contentamento de estar aqui com você mais uma vez para esse espaço tão abençoado da meditação diária. Meu abraço hoje vai para uma família muito querida do meu coração, é o irmão José Luiz e a irmã Vilma e os filhos, a Rosane, Robertinho, o Rogério com a esposa Janaína e as filhinhas Isabela e Alice. Um abraço para vocês, gente querida, que o Senhor esteja ao lado de vocês. Título para hoje, Amoroso Jesus. E o texto vem do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 16. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Por que será que os ursos pandas nos atraem tanto? Por que colocam filhotinhos de animais nos anúncios publicitários? Por que Walt Disney mudou a fisionomia do ratinho Mickey, aumentando o tamanho da cabeça e dos olhos dele? A razão para isso se denomina neotenia, é a capacidade que temos de encontrar a ternura em imagens que lembram bebês. Os olhos grandes e brilhantes, a pele macia e a fofura despertam o sentimento de proteção e cuidado. E não importa se o urso panda é adulto, sua aparência remete a um filhote, o que nos atrai ainda mais. Os anúncios publicitários utilizam filhotes porque eles nos passam uma imagem de delicadeza dos produtos anunciados. E Mickey, o ratinho que encantou gerações, deixou sua fisionomia de menino travesso por uma mais infantil, pois se esperava algo mais de acordo com o tipo de pessoa que veria seus desenhos animados. E não é à toa que as crianças são tão encantadoras. Mesmo o homem mais rude se transforma quando pega o netinho nos braços. Nada é mais convincente do que os olhos enormes de um bebê acompanhados de um largo sorriso. Nada é mais intenso do que um carinho feito por aqueles dedinhos em nosso rosto. Mas mesmo diante de toda essa ternura, ainda existem aqueles que se opõem à presença de crianças em determinados espaços. Na igreja, por exemplo, alguns pensam que esse é um ambiente apenas para adultos e querem que as crianças venham, mas que mantenham distância e silêncio. Isso é um equívoco. As crianças são parte da família de Deus e têm o direito de estar em sua casa, de serem acolhidas e amadas. Jesus foi exemplo de acolhimento e afeto pelas crianças. O carpinteiro de Nazaré gostava de abraçá-las, levantá-las para ver de perto seus brilhantes olhos. Suas mãos, que curavam e faziam milagres, afagavam seus cabelos lisos ou crespos. E ele as abençoava com carinho, demonstrando-lhes sempre profundo amor. Devemos aprender com o exemplo de Jesus e acolher as crianças com ternura. Além disso, devemos aprender com as crianças também a ser humildes, receptivos e perdoadores. Afinal, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos pedir uma bênção especial para todas as crianças. Esses seres pequeninos, capazes de nos encantar, de despertar emoções tão lindas em nosso coração, que sejam objeto das tuas bênçãos neste dia. Ouve, Senhor, a nossa oração e acompanhe-nos em nossa caminhada. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até amanhã. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto